Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Com eixo pimenta, ninguém vai encontrar Com eixo pimenta, ninguém vai encontrar Com eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Macumba sem eixo não há Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Qual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Qual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar Procura com uma vela acesa, igual eixo pimenta, ninguém vai encontrar